E aí galera, beleza? Meu nome é Dantas, canal Dantas Game, trazendo possíveis novidades aí pro PES Mobile 2019 Então vamos lá ver as possíveis novidades aí extra-oficial, tá galera? Mandar um salve aí pra galera da GameBR, do PES Club Manager GameBR, a minha associação, salve aí pra essa galera Um salve também aí pra Maniacs, galera do PES Maniacs Um salve aí também pra Conexão Um salve pra Canadiana, associação Canadiana Valeu galera, um salve aí pra todo mundo que joga o PES Mobile e PES Club Manager E esse vídeo é do PES Mobile Aqui a informação é o seguinte galera, agora nós vamos obter mais facilmente os jogadores pra construir nosso time ideal Aí vocês estão vendo o Coutinho aqui né Essa informação é você poderá competir em torneios online por um período de tempo onde você pode ganhar bônus especiais Galera, e seria mais ou menos isso aqui ó Certo Vamos pro próximo Opa, esse aqui parece ser o embaixador do PES Mobile né Segundo eu vi aí em alguns sites e alguns canais também Vai ter um grande número aí de adições para o MyClubes Características de jogadores Vai ser adicionado características de jogadores Eu não sei se é referente a fisicamente o jogador ou as informações né Deixa eu só dar um pausa aqui Vamos pro próximo aqui galera Opa, o Felipe Coutinho aí rapaz Os jogadores que tiverem uma performance, uma boa performance Jogarem bem né Durante o fim de semana Ganharão um boster no seu overall né Vamos dizer assim né Eles vão dar uma melhorada certo galera E podem até adquirir E podem adquirir novas skills Estão vendo aqui abaixo ó Isso aqui é extra oficial galera Não é oficial certo Isso são boatos tá bom Então vários canais já postaram Eu tô postando aqui também Certo Outra coisa Esse aqui eu já falei Esse eu não falei Vamos falar disso aqui Isso aqui é o seguinte galera Você vai contratar Deixa eu ver aqui Você vai poder contratar Um jogador Ou sem MyClubes Um jogador Hoje a gente sabe que pra contratar um jogador Se eu não me engano São 250 MyClubes Que é esse que tá na tela Só que Dizem que 250 MyClubes A gente vai poder contratar Três jogadores de uma vez Se é verdade ou não A gente só vai saber Daqui a alguns dias né Ou por 25 mil GP Então Três jogadores por 25 mil GP Ou 250 MyClubes Ou um jogador por 100 MyClubes Certo Vamos pro próximo Isso aqui Já falei dos slots Acho que não né Os slots A gente vai começar galera A gente vai ter um limite aí De mil slots iniciais Pra você adquirir seus jogadores E acho que olheiros também né São os scouts né Mil slots Eu tive muito trabalho já com negócio de slot Você ganha um jogador Aí você não tem espaço Aí tem que comprar mais espaço né Eles estão prometendo aqui mil slots Segundo as informações Colhidas aí na internet né Esse aqui galera Esse aqui é o seguinte Se você tiver Três jogadores iguais Certo Iguais ó Você vai poder trocar Por um da mesma raridade Não tem informações detalhadas De como vai ser essa troca Se vai ser por sorte Ou por escolha Não tem informação aqui Opa rapaz Essa aqui é interessante Viu galera ó Essa telinha vocês estão vendo Tá diferente né Ó Os jogadores estão lá embaixo Não tá aqui desse lado Aqui as informações do jogador E aqui é o seguinte Ele informa aqui Que os técnicos Eles vão ser atualizados Com mais frequência né Vai ser mais fácil Da gente adquirir novos técnicos né Procurar e adquirir novos técnicos Aqui é isso que tá falando Eu acho que eu já falei tudo Vamos dar uma olhada No videozinho aí Das imagens ó E é isso aí galera Se gostou Deixa o like aí Quem não gostou Deixa aquele dislike Rapaz Deixa o dislike aí Se tiver gostado Pode voltar pro redditubo aí Na paz Beleza Galera um abraço aí pra vocês E até o próximo vídeo Ou do PES My PES My Club não No PES Mobile Ou PES Manager Manager Maneja Eu sou brasileiro Fala maneja mesmo Essa fulera Beleza Valeu galera Fui E se inscreva aí no canal E se inscreva aí no canal